Você sabe que mais da metade da população no nosso país é negra, né? Mas por que quase não tem boneca negra? Bom, é por isso mesmo que eu fui criada. Eu sou uma boneca negra e crespa criada pra pentear. E fui desenvolvida pra trazer representatividade na hora do brincar. Mas pra que eu possa existir, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo pra essa mensagem chegar até os fabricantes de brinquedos. Assim, mais bonecas como eu podem se tornar reais. Eu conto com você, hein? Afinal, uma princesa puxa outra.